Hoje eu vou te ensinar a como cancelar a sua assinatura no YouTube Premium Pessoal, vou te mostrar o passo a passo completo E eu tenho certeza que você vai aprender a como cancelar a sua assinatura aqui no YouTube Premium Então já deixa o gostei, se inscreva no canal e simbora para mais um tutorial E a primeira coisa que você vai fazer é abrir o aplicativo do YouTube Em seguida pessoal, você vai clicar aqui nesse ícone da sua foto Toca em cima dele e depois é só clicar nesse ícone de engrenagem Toca neste ícone e galera é o seguinte Agora é só você procurar por compras e assinaturas Tá aqui, compras e assinaturas E em seguida vai aparecer a sua assinatura no YouTube Premium Você clica em cima dessa setinha e nessa próxima janela é só clicar em cancelar assinatura Automaticamente pessoal, é só você clicar em próxima, olha, conclua o cancelamento no Google Play Você toca em não cancelar, no caso acessar o Google Play Você clica em acessar o Google Play E nessa próxima etapa pessoal, você vai cancelar a assinatura Clica em cancelar, vai carregar o porquê você está cancelando essa assinatura Você vai escolher o motivo, vou escolher esse aqui como exemplo Toca em continuar e nessa próxima etapa é só você cancelar a sua assinatura aqui do YouTube Premium A assinatura será cancelada, então é dessa forma que você cancela a sua assinatura Um passo a passo muito simples, muito fácil E eu tenho certeza que pouca gente sabe disso Uma dica super legal é que quando você abrir o seu aplicativo do YouTube pessoal Olha, presta muita atenção a isso aqui Toca nesse ícone da sua conta E em seguida você vai selecionar a conta que você acessou Que você no caso assinou o YouTube Premium Toca em alternar conta, tá? Alternar o e-mail que você assinou o YouTube Premium E quando você clicar em alternar conta vai aparecer os e-mails E é só você colocar no e-mail que você assinou o YouTube Premium, beleza? Então, super simples, super fácil Se você gostou, curta, compartilha e não esqueça de comentar neste vídeo